Da feira literária, eu fiquei com muita inveja de uma foto que você postou. Maravilhoso. Tarsilinha do Amaral. Fantástico. Sério, como é que foi isso? Delícia de ser humano. Sério. Olha, eu fico arrepiado. Que coisa. Ela é impressionante, a simplicidade, o carinho, o contato humano dela com a arte, a arte com ela e com a gente. O Loyola, eu estava te falando também, o Loyola é espetacular. Uma simplicidade e uma humildade, assim, invejável, né? Então, a FLIRP, gente, foi um grande evento já na sua primeira edição e podem contar que teremos mais edições aí. Poxa, foi um sonho realizado, né? Porque a literatura sempre fica um pouco ali, com menos destaque de todas as outras linguagens. Fica mais a música, o teatro, o cinema, né? Mas a literatura mostrou a força que tem. Nós brincavamos ali na organização, reparávamos quantas pessoas estariam ligadas no celular, né? Então, foi uma coisa que você não via mais as pessoas andando na rua com o celular. Elas estavam nas editoras, nas tendas, buscando o livro, buscando o conhecimento ali. A Escola Municipal de Artes de Ribeirão está de parabéns porque criou uma programação fantástica toda, né? Além dos convidados internacionais e nacionais, mas uma programação extensa, ampla, fantástica. Resgatamos os realejos. Nós tínhamos os realejos com o Periquitinho, aquela coisa maravilhosa de 40 anos atrás. Tinha tanto de bonecos, né? Sim. O Sanfoneiro com o boneco e o Periquitinho. Então, foi um resgate... Vai lá, bate e puxa, né? Maravilhoso. Eu estou com a minha mensagem aqui até hoje, porque eu achei que tinha tudo a ver ali. Então, foi um resgate e uma feira espetacular. E com um detalhe gigantesco. O que trouxe de receita para o comércio local. Legal. Desde as... Porque foi uma festa de rua. Então, nós tínhamos na rua, desde gastronomia, a roupa, né? Então, todos venderam absolutamente muito bem. Legal. Então, provamos que Ribeirão Pires tem sim o seu turismo cultural e ele é forte.